O Comércio em Famalicão, o antigo e o moderno, é o tema da nova exposição da Casa do Território no Parque da Teveza. Partindo de documentos, imagens e objetos, a exposição leva o visitante a relembrar lojas tradicionais, algumas já desaparecidas e outras que ainda permanecem em funcionamento, mas também o comércio contemporâneo criado com o apoio do projeto municipal Famalicão Maidine. Uma exposição que deve ser vista por todos os famalicenses, porque de facto retrata aquilo que é a nossa história, o presente e o futuro do comércio urbano de Vila Nova de Famalicão. Dado que estamos a atravessar um momento muito desafiante em todas as áreas económicas, mas nomeadamente o comércio, há aqui algumas oportunidades para o comércio e portanto julgamos que esta exposição também pode de alguma forma ser um marco decisivo para que o nosso comércio, por um lado, se possa adaptar àquilo que é estas circunstâncias atuais e, por outro lado, para que os famalicenses e não só possam visitar a nossa exposição e as nossas lojas no centro urbano. A mostra pretende assim homenagear o comércio local famalicense, reconhecer o seu papel na construção e desenvolvimento do território ao longo dos anos, mas também perspectivar o futuro. Esta altura é uma altura importante em que, ao mostrar o passado, também projetamos o futuro e, portanto, a resiliência dos comerciantes ao longo das décadas e conseguimos ver aqui casas que já têm mais de 100 anos e, portanto, é a prova de que, com vontade, com capacidade de sacrifício, que eu acho que é muito importante, com esforço conseguimos atingir o objetivo. E o objetivo é permanecer viva a história, mas também termos a capacidade de modernizar o comércio e conseguir atingir cada vez mais públicos e termos a possibilidade de proporcionar bem-estar à cidade. Esta segunda-feira, a cerimónia de inauguração contou com a presença de alguns comerciantes das lojas retratadas que não esconderam a emoção. É um orgulho imenso ver ali a história do meu bisavô, que estava ali num noticiário do jornal. São pormenores deliciosos que não contava mesmo em vê-los aqui, porque nunca tive acesso a estas notícias tão antigas. Portanto, aconselho às pessoas a vir cá também. Completamente. Já vão ser surpreendidas. Completamente. É uma surpresa fantástica. Não só da nossa casa, mas como todas as outras casas que me recordo da infância e que hoje também já não existem, mas é sem dúvida uma exposição fantástica. A exposição Comércio, Tradição e Modernidade vai estar patente até julho de 2021. A entrada é livre e gratuita.